Neste domingo cerca de 100 mudas foram plantadas aqui no bairro Jequitibá no município de Rolim de Moura em parceria com a associação de bairros aqui do bairro Jequitibá e também com o viveiro municipal aqui da cidade Tudo isso aconteceu no centro do bairro onde fica a praça que é de uso dos moradores e também do município Estamos aqui com a presidente da UMAN e também presidente do bairro Jequitibá, Dani Cusca Fala pra gente qual que é o objetivo dessa iniciativa aqui do bairro Jequitibá Então o objetivo maior é deixar um ambiente agradável para os nossos moradores incentivar o plantio de árvores já que nós temos grátis no nosso município que não precisa arcar com nada, é só você fazer a cova e plantar e deixar um lugar gostoso para as crianças poderem vir brincar no fim de semana, se divertir Quem participou foi os próprios moradores, uns cavando, outros plantando, outros carpinando em volta porque essa época é difícil, é muito mato E foi todos os moradores, juntamente com a Cristina que é moradora aqui do nosso bairro e que nos doou a muda através do viveiro do município A presidente ainda fala dos projetos que a UMAN tem para os próximos anos para uma melhor organização entre os bairros e seus presidentes Locais que não tem presidente, locais que o presidente não está ativo chamar esse presidente para poder fazer ações assim pelos moradores e convidar os moradores a participar do local onde mora O que procuramos mesmo é parceria, tanto com a prefeitura, quanto com os presidentes de bairro e levar os anseios de cada presidente até o prefeito para que possa ser solucionado o problema O que procuramos mesmo?